A vereadora professora Daniela participou da cerimônia de implantação do projeto piloto Boa Horta. A primeira horta comunitária foi feita nesse terreno que fica ao lado do Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, do bairro Teotônio Vilela, na zona sul de Marília. É a própria comunidade que está trabalhando em cima dessa horta, então ações como essas, que tem a participação da comunidade, que tem a participação das pessoas, eu fico muito feliz em relação a isso. E iniciando o projeto piloto aqui na zona sul, especificamente ao lado da nossa escola, que eu falo que aqui é um polo de desenvolvimento mesmo, nós temos EMF, nós temos EMEI, nós temos CRAS, nós temos posto de saúde, além de uma área de esporte que é o campo de sementinha. Então aqui eu quero dar os parabéns a todos os envolvidos, falar que é uma alegria nesse dia, um dia chuvoso, mas inaugurando uma horta para a nossa comunidade, eu estar aqui, meu trabalho é aqui ao lado, então eu fico muito feliz com essas ações. E também me colocar à disposição para que projetos como esse possam ser multiplicados dentro da nossa cidade. O Boa Horta é desenvolvido pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O objetivo é envolver a comunidade a partir da conscientização e da educação alimentar. É um sonho da Secretaria de Assistência, a gente verifica essa necessidade desde 2017 e veio caminhando isso, veio crescendo, tomando consistência e hoje a realização. É uma horta comunitária para servir a comunidade, com a participação da comunidade, do CRAS, através do CRAS, de parceiros, das universidades, do meio acadêmico, das entidades que atuam com segurança alimentar. E a ideia é replicar nos quatro cantos da cidade essa horta comunitária. A horta vai ser cuidada por voluntários da comunidade. Todos os alimentos produzidos vão ser distribuídos para os voluntários que participarem ativamente do projeto. O nosso objetivo é fazer quantas hortas a comunidade decidir fazer. Dez, vinte, trinta, nós estamos aqui para dar todo o apoio. Claro que de forma organizada, que realmente tenha o cuidado da comunidade. Temos exemplos de projetos que estão andando muito bem, como o projeto Doce Futuro, de reflorestamento, de revitalização de nascentes, da abelha sem ferrão, que foi abraçado pela comunidade e que está sendo um sucesso. Então é isso, é a nossa população, a nossa comunidade, tendo essa conscientização do pertencimento, da inclusão, da participação, do cuidado. Isso é cidadania na veia. O projeto recebeu a doação de mais de mil mudas de hortaliças. Alface, salsa, beterraba, rúcula, pepino, couve, repolho, entre outras. A ideia é levar o Boa Horta a outros bairros da cidade. Maracá, na Zona Norte, deve ser o próximo. O projeto conta com o apoio da Câmara. A horta comunitária aqui na Zona Sul da cidade é uma conquista que o prefeito Daniel Alonso viabiliza para a população aqui da nossa região. E nós estamos muito felizes com isso, porque a gente vê a força da população marilhense aqui, a força do povo aqui da Zona Sul, que abraça essa causa de fazer essa horta comunitária. E que a gente possa ter mais hortas comunitárias como essa, em outras regiões da cidade, haja visto que Maria tem muitos terrenos baldios, próximos às unidades de saúde, e que podem servir de auxílio a essa proposta que é feita aqui na Zona Sul. Isso vem trazer mais sustentabilidade aos moradores, que podem contribuir com a mão de obra, e ter o seu sustento próprio daí para frente. Um requerimento de cima de importância, que será feito em vários bairros de Marília. Quero agradecer ao secretário Marcelo Macedo por estar aqui, a Vânia Lombardi também por estar encampando esse requerimento, e principalmente nosso prefeito Daniel Alonso por estar implantando hoje o projeto piloto, fruto de um requerimento desse vereador que vai muito contribuir para todos os munícipes de Marília que estão nas áreas mais distantes do centro. Durante a cerimônia, Vânia anunciou a ativação do Conselho Municipal de Segurança Alimentar. É fundamental uma cidade como Marília que nós não tínhamos um Conselho de Segurança Alimentar, então a gente vem fazendo essa gestão para trazer esse Conselho para cá, junto ao Estado, e agora nós conseguimos fazer um Conselho Municipal, vai tomar posse dia 11 no gabinete, e vai ser de suma importância, porque são vários setores da segurança alimentar atuando e pensando ali as políticas públicas nessa área, então é muito importante a nossa secretaria. A gente tem os dois restaurantes municipais, o restaurante estadual, Viva Leite, várias outras ações que já são de segurança alimentar. Agora nós vamos ter o respaldo desse Conselho Municipal, é muito importante. Conselho Municipal de Segurança Alimentar